Fala Trader, como é que você tá? Pastor Júnior da Stop Curto Alvo Lombes, estamos aí com mais uma mentoria, domingo dia 3 de setembro, eita glória! E aí vamos aí continuar os nossos estudos e avançando no conhecimento e no aprimoramento, já era uma comprinha aqui, e no aprimoramento do nosso Trade System, quanto mais você estudar, mais você treinar suas funções cognitivas, seu olho, sua mão direita no mouse, a mão esquerda no teclado, mais você vai aumentar o seu poder de luta, pra quando você vir pra esse mercado maravilhoso, você ter chances, chances de alcançar resultados positivos, é você contra todos eles aqui, nenhum deles gosta de você, nenhum, ninguém desses caras aqui, que tá aqui ó, desse lado aqui, né, essas corretoras, ninguém gosta de você, por eles, eles aumentaria mais ainda o preço do contrato, pra que você não pudesse nem chegar perto deles, né, mas graças a Deus estamos aí, então, sabendo disso, vamos aí, ó, já uma vendinha aqui pessoal, já uma vendinha aqui, né, vamos colocar que vai sair nesse cara aqui, esse cara tá com cara de quer segurar esse preço, tá com cara, não, vamos, vamos, vamos esperar um pouco, por quê? Porque o MACD tá subindo, né, tá com cara de compra, compra, venda, 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 compra, compra, venda, 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 mas vamos esperar um pouco? Então pessoal, é o seguinte, a pedido de uma das nossas alunas, pastor, grava alguma coisa do dólar, só índice, pastor, o que que você tem com esse índice? não vai gravar mais nada do dólar? Pessoal, é a mesma coisa, é a mesma coisa, tudo, a tela, o fluxo, os caras, tudo, e ainda digo mais, quando eles estão fazendo alguma coisa no dólar, tipo vendidos aqui agora, tá vendo esses caras tudo vendido, geralmente estão comprados no índice, então bora pra cima, trader, o que que você já vê aqui? O que faz? Dois caras que pode segurar esse preço aí, eles podem segurar esse preço aí, pro preço não andar, preço não vinha, vou botar uma venda aqui, baseada nesse cara aqui, ó, tá vendo esse cara? Se forem pegar o meu stop, vão ter que tirar esse cara aqui, então já começa a colocar isso no seu coração, o preço chegou pertinho de uma escora, olha o tanto de big play vendendo, né, todo mundo fala, pastor, ensino fluxo, irmão, todas as aulas eu tô falando sobre o fluxo, olha aqui, ó, olha aqui, né, vamos falar hoje sobre fluxo e aquela nossa técnica que nós estamos ensinando, né, você tem dois contratinhos pra operar no dólar? Pastor, só tem um, então beleza, fica com um porque machuca, dólar machuca, ó, vem aqui, bota no zero a zero, bota no zero a zero, até o cara já tá empurrando as escoras dele pra baixo, bota no zero a zero e vem fazendo três top, vem fazendo três top, vem seguindo três top e aí você vem andando com o seu preço, pouco a pouco, não deixa muito pertinho assim não, ó, porque o dólar ele dá umas chicotadas aí, ele dá umas chicotadas, dá uns repente, né, ele tem uns, ele tem uns tremelique que ele dá aqui, que ele vá, tira o seu stop e continua caminhando. Aí você fala, pastor, eu quero um ganho bem aqui, ó, mas como, se esse cara aqui já tá segurando, esse cara aqui já tá segurando, esse próprio cara aqui, ele já tá segurando, aí se você deixa, ó, já pegou, se você deixa o seu ganho abaixo dele, nem vai pegar o seu ganho, porque ele já é o cara, o cara que reverteu aqui, ó, eu já tô, ó, vamos agora analisar, analisar, analisa, já deu o seu ganho, deu oito pontos, porque eu já desconto as taxas aqui, ó, já tá querendo abrir uma azul, fazer um contra aqui, contra a tendência rápida, ó, meu Deus do céu, ó, brinca com dólar é rápido, dólar é ligeiro, dólar é ligeiro, já era a compra aqui, já era a compra aqui, dólar é ligeiro, beleza, pagou também aqui, nesse fundinho, pagou, era contra, por que você falou que é contra a tendência, né, porque você já vê aqui um canalzinho de baixa, né, é bom você acostumar aí desenhando esses canaizinhos lá de cima, ele vê lá de cima e tal, e aí vamos continuar, então quando você estiver operando, seu olho tem que estar sempre, ó, tá vendo esse cara aqui, esse cara tá querendo reverter esse preço, tá querendo, tá querendo não, já tá revertendo, aí você tira seu, seu, né, seu ganho muito de perto, se não, e onde tá meu stop, olha o meu stop, se pegar meu stop aqui, era pra pegar mesmo, porque te rasparam aqui mais de dois mil lotes e pegou meu stopinho, agora, meu stop, se eu deixar antes desse cara aqui, tá errado, tem que deixar depois desse cara aqui, você tá vendo onde tô passando o mouse, depois, então, sempre, sempre priorizando aonde eu vou deixar o meu stop, tá arrumadinho o seu stop, beleza, um contratinho só, um contratinho, deixa eu fazer uma sub, fazer uma sub-operação aqui, você pega, acho que não vai pegar, porque pelo declínio, né, linear aqui, já temos uma quedinha, boa, bora, pra onde eu vou sair, aonde eu vou sair, aonde a gente sai desse trader, até onde ele pode voltar, pode sair, aqui é a variação, aqui é um pivô, ele parece que já quer voltar desse pivô, olha como é que ele tá com dificuldade, aí você vem aqui no volume atprates, cadê meu paizinho, cadê o preço do volume atprates, tá no 51 ali, tá aqui embaixo, ele tá sendo absorvido por esse cara do 49, o volume, vem pra cá, volume, vou subir um pouquinho aqui, hum, vamos ver aqui, já passou pelo 47, o volumezinho quer me ajudar hoje, ah, porque tava lá, é porque o relatório tá aqui na frente, sai daí, relatório, sai daí, ó, o dólar, pessoal, o dólar você tem que ser muito rápido com ele, se você for mão de lesma com ele, se você for, ó, ele já tá parando esse cara aqui, ó, fica de olho nas escoras, eu dou um conselho ainda pra você, ó, vai operar o dólar, vem aqui, ó, clica no livro visual, botão direito, você pode até diminuir um pouco as escoras, né, porque no índice fica maior, igual, ó, maior, igual a mil, aí você pode vir aqui, ou você muda ela, ou você deixa duas, você deixa duas, ela tá querendo voltar, pessoal, ela tá querendo voltar, ó, já deu, já deu verde, azul, ó, pegou rápido, nem deu tempo, vou pegar pelo cifrão aqui de novo, cadê, quer pegar? Nem pegou, é rápido, pessoal, 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 o dólar é rápido, o dólar é rápido, se você brincar com o dólar, ele te violina, ele te raspa, lembrando que é contra a tendência, né, é essa mesma perna aqui, ó, essa mesma perna aqui, o pastor vai reverter, ó, já tem um cara impedindo ele de subir, então se tiver aparecendo poucas escoras, deixa mil mesmo, né, mil é as escoras que respeitam, deixa mil, não mexe no livro usual, não, deixa mil, aqui a gente não mexe, você não vai mexer aí também, não, bora, ó, aí você vai ajeitando a linha, por que você dá essa linha, ó, quando você vê dois topos assim, você já traça uma linha, pode ser um canal de baixo, aí você pode ficar abrindo venda, não, não é que você vai ficar abrindo venda aí, né, mas o preço parou, ele pode, ele repetiu essa perna aqui, essa aqui, pode fazer uma dessa, já fez uma dessa e pode dar uma dessa, frequência de mercado, ó, pode vir nesse cara aqui, ó, frequência de mercado, frequência de mercado, ele não quer ir, não quer ir, quer subir, quer vir mais, tal, vamos deixar nosso stop aqui atrás, atrás, bom que a gente faz uma sub, uma sub-operação, lá em um dos vídeos no YouTube, alguém escreveu assim, ah, tá passando preço médio agora, kkkk, pessoal, por que chama sub-operação? Sub, a palavra sobre é acima, sub é abaixo, né, então sub significa assim, que tá entre o seu preço e o seu stop, então, o que eu fizer aqui dentro, aqui dentro, ainda é sub, meu stop é de 4 pontos e meio, deixa eu ver se tá de 4 pontos e 5 pontos por causa dessa escora, né, né, mas o certo é aqui atrás desse, desse pavio, mas vamos deixar aqui atrás da escora, se pegar, pegou, ah, eu quero fazer a sub, pronto, fazer uma sub aqui, pegou, pegou a sub, né, pegou uma sub-operação, pegou uma sub-operação, se ele pagar a sub-operação, meu preço vai voar lá pra cima, porque aí eu comprei dentro da compra, né, eu fiz um preço dentro do preço, eu tô tentando melhorar a minha operação, ou então, meu amigo, nem faz isso, nem mexe com isso, se isso for virar dor de cabeça, passou, comecei a fazer sub, comecei a perder, virou um, virou um trem estranho, virou um trem ruim pro meu lado, e eu não quero nem mexer mais com isso, beleza, então nem faz, ó lá, sub, salvei, né, melhorei minha operação, tá melhor do que era, minha operaçãozinha, né, já tinha que ter colocado um 0x0 ali, tava bom, tá querendo subir, tá querendo ganhar, ver o app, se tiver feio, ó, bota aqui, então acredita, acredita, né, ó, melhorou ali, acredita, porque pode, dólar, você sabe como é que é, aí você vem aqui, quem tá na compra, ó, quem tá na compra, eu vou zerar, eu vou zerar aqui, porque aí você zera, zera curtinho, pode até cair daí, se for cair, deixa, vamos, aceita o stopzinho, zera, né, foi quantos, nem deu pra ver aqui, vamos colocar operações, ficou no 0x0, ó, pronto, 0x0, gostoso, é o dólar, é o dólar, então bora lá, vamos continuar a nossa análise, tá abaixo da meu app, ó, podia ter ficado, né, tal, passando, ó, Tullet, UBS, 900 contrato, ó, agora é leofluxo, 900, 900 e tal, tem uma discussão aqui, o dólar é muito mais tranquilo pra ler o fluxo, pessoal, até porque, é, é, o fluxo, ele foi criado pro dólar, diz que é loucura, quem, ó, quem tenta ler o fluxo no índice, né, o pessoal da leitura de fluxo, e tudo é dólar, você sabe disso, né, você até critica aí, né, você fica tentando ler o fluxo, ó, podia ter continuado na venda, né, eu tenho que acreditar nessa escora aqui, ó, meu preço tava nessa escora, eu fui lá, fiz uma sub, aí veio aqui, apontou a carinha, eu gelei, já saí no 0x0, mas podia ter ficado, por quê? Porque, pros caras pegarem o meu stop, pros caras pegarem o meu stop, eles tem que tirar mil contratos daqui, fora esses que tem antes, então, se esconder atrás de escora é muito bom, ó, agora eu vou, vou mostrar como tá a minha operação aqui, pra você ver, meu stop tá atrás da escora, mas o meu gain tá antes, então isso aqui, eu acho que não precisa nem ficar abrindo detalhes sobre isso aqui, pior que já ter um cara aqui, ó, com 800 e pouco, ó, 800 e pouco, né, rapaz, então como é que faz pra ver os númerozinhos, os númerozinhos aqui, né, meu não mostra, clica com o botão direito em cima, exibir quantidade sempre, né, vai tá aqui, ó, destacar, ó, não mostra, aí vai ter propriedades, exibir sempre, aí você vê os númerozinhos, fica bom pra você ler, né, ali, ali, pau, beleza, e você mesmo pode personalizar o seu livro visual, não precisa deixar igual o meu, você pode clicar em cima, ah, passou nesse cara que tem 800 aqui, tá parrando, vai lá e coloca, maior ou igual, ó, propriedades, maior ou igual, ó, maior ou igual, a 800, 800, pá, 800, vou botar branquinho, você bota branco, branquinho, amarelo, qual que você quiser, ó, né, daqui a pouco ele aparece aí quando der 800, então beleza, tá segurando o 49, tá segurando o 49, não vai, não vem, tá chorado, tá sofrido, porque esse cara do 800 tá segurando, então você já sai aqui, ó, antes dele, não depois, né, antes dele, ó, já tá um cara do 500 segurando também, aí beleza, você posicionou os seus, os seus, as suas ordens, etc, né, aí você corre pro fluxo, ó, vai lá e dá uma olhadinha no fluxo, ó no minuto como tá bonito, olha no minuto, olha no minuto como tem esse volume, né, financeiro do saldo delta, perdão, esse livro visual, né, ele é personalizado também, e aí como é que ele, ó, clica no botão do minuto, botão direito em cima dele, né, quantidade, aí ele vai tá aqui, ó, maior ou igual a 200, aí são os verdinhos, aí maior ou igual a 500, são amarelinhos, maior ou igual a 800, são os de 800 pra cima, beleza, trailer, então eu tô aqui antes desse cara, esse cara não quer deixar o preço descer, eu venho pro volume at price, ó, dou uma olhadinha, o que que você tá vendo aqui, tem cara, tá vendo essas barras grandes, né, agora eu vou começar a te ensinar muito sobre leitor de fluxo, primeiro vamos começar aqui, ó, volume financeiro com saldo delta, tem um cara aqui, é, é, ele tá mostrando que essa briga aqui, ó, essa briga aqui, desses caras, compra, venda, compra, venda, tá, tá vendedor, tá vendo essa barra vermelha, vou chegar perto aqui, ó, tá vendo essa barra vermelha, é vendedora, tá ótimo, dólar é bom também, ele fica paradinho assim, dá tempo de ver muita coisa, tá na velocidade normal, o replay, vendedor no minuto, aí você vai no 5 mil do vendedor, então tá tudo vendedor, tá tudo vendedor, por que que não cai? Porque esse cara aqui, ó, tá absorvendo, olha como é que essa barra fica grandona, olha como é que essa barra do volume de prates, ela fica grandona, por que? Tudo que entra aqui, tá absorvendo, tá absorvendo, todas as vendas que entra aqui, o comprador tá comprando, 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 então não deixa o preço cair, então já tem uma coisa contra a nossa venda, não deixa o preço chegar, os caras ficam renovando aqui, então tá tendo uma absorção aqui, né, uma absorção, mas nós estamos com a absorção, beleza, já estamos lendo o volume de prates, aí você vem pro fluxo, tá lá, pega ou não pega, desce ou não desce, chora ou não chora, tá um chororô, e aí você vê, né, se vale a pena, você vai ficar nessa operação, não vai, você vai sair dela, né, e você vai calculando, é você e Deus aí agora, ó, não quer sair, passa logo aqui, ele pode virar na sua cara, vamos sair, tá chato, vamos sair, vamos esperar, né, o dólar antes das 10, ele também fica paradinho, não sei que venha notícia, não sei que venha uma coisa, aí olha pra nossa trendline, tá vendo a trendline aqui, tá vendo a trendline aqui, ela tava por baixo, agora tá por, ó, foi lá, alfacei, saiu antes, né, e agora ela pode servir de quê? De uma, né, resistência pra uma volta, uma volta, vamos ver se vai dar uma volta aqui, ó, já tá abrindo um azulzinho, eu tô antecipando aqui, abrindo antes, ó, tá, não vai pegar não, vai pegar, contra você, vamos lá, compra mercado, contra você, né, então bora, aí você vê, Itaú comprando 3 mil, Levi comprando mil, tá comprado, XP tá na compra, pode meleça a compra, ó, ó esse cara do 600 aqui, ó, sabia que o preço pode bater só nele e voltar? É, porque tudo isso aqui é barreira, ó, no dólar, essas barreiras pequenininhas, elas seguram muito o preço, pode bater nele aqui, já que cai e voltar, pode bater aqui na variação, tá vendo a variação? E eu vou falar uma coisa sobre o dólar, o índice também, mas o dólar respeita muito todos os pontos que você vê no gráfico, porque que ele voltou daqui, ó, fundo duplo, fundo duplo, então você que tá operando, é bom você começar a acostumar a marcar umas linhazinhas também aí, né, que acompanha a sala aí, sabe, que eu marco linha o tempo todo, o tempo todo eu tô marcando linha, porque ele pode fazer uma projeção, ó, uma projeção linear aqui e voltar, já voltar, né, então marco linha aqui, marco linha ali, porque o mercado ele é muito geométrico, ele é muito, é, matematicamente falando, é geométrico, outra coisa sobre o dólar, o dólar sempre para nos preços bola, o que que é preço bola? Deixa eu tirar aqui pra você, ó, tá vendo aqui, ó, o 50, 49,5, ele pode bater no 50 lá, ó, e voltar, ele pode bater no 50 e voltar, vou até abrir uma venda aqui baseada no bola, vou fazer uma sub aqui se ele vir mais, ó, já tá querendo vir, já tá querendo vir, né, porque deu um topo menor aqui, ó, esse padrão aqui, dessa linha, ó, ó, lá, tô antecipando aqui as entradas pela leitura que tô falando, aí você vê no fluxo, ó, Necton vendida 1.400 nos 5 minutos, isso aqui eu já falei em todas as aulas, acho que todo mundo já pegou, nas aulas de setembro eu tô falando muito sobre isso aqui, né, vou tirar o stop aqui de pertinho, deixei mais longe, um contratinho, pessoal, um contratinho, já estamos fazendo esse dinheirão aí, vamos aqui fazer a leitura aqui agora, esses times in trades aqui, ele é esse times in trades aqui, ó, ferramenta, times in trade, deixa a operação correr lá, vamos ver uma saída, uma saída pra essa operação, é, ó, pode vir nesse cara aqui, ó, porque é a maior score do book, é, ó, esse cara aqui subiu, dele caiu, pode vir nesse aqui, aí você vai vendo a absorção, apesar que tá uma paradinha aqui de novo nesse fundo, pode parar nesse fundo aí, e pode voltar daí, tudo pode, tudo pode, e aí então, né, pode vir aqui, ó, parar nesse aqui, tal, tudo pode, vamos ficar estudando aqui, pode parar nesse cara, deixar aqui enquanto eu explico sobre times in trade, aqui é um times in trade normal, vou lá de novo, ó, times in trade, até porque quem adquiriu a operacional já ganha essa tela pronta, mas aqui, ó, times in trade, times in trade, aqui ele é normal, do jeito que ele vê, é inoperante, mas nem precisa usar ele desse jeito, clica com o botão direito em cima, abas, 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 vai abrir essas abas, então tem negócios, todos os negócios estão acontecendo agora, ordem original, que é esses aqui, ó, esses aqui, ó, abas, esse aqui, ó, ordem original, esses dois, ordem original, beleza, ordem original, então se você quiser montar um desse aqui, só vim aqui, né, times in trade, ordem original, é o só, eu só uso esses dois, ordem original e evolução do tempo, evolução do tempo é esse aqui, vamos lá, ordem original primeiro, mas tá rápido, pastor, tá rápido, aí você vem aqui, ó, botão direito do mouse, propriedades, quantidade, filtrar maior, lote, volta 10, 10, paro, dá um ok, tá, ficou lento, eu tiro o tempo aqui, o tempo eu tiro, porque o primeiro é sempre o tempo de agora, botão direito do mouse, propriedades, visibilidade, data, data eu tiro, né, tal, ok, é o de agora, aí fica essa cor que eu acho feia, né, aí eu vou lá, propriedades, aí cores, cores, aqui você bota, verdão e marronzão, aí pronto, times in trade, igual a esse aqui, e as corretoras, eu vou marcando uma, vou marcando outra, isso aqui a gente já manda tudo na tela. beleza, minha operação tá dando aquele calorzinho, eu queria abrir uma sub aqui no dólar, cuidado, no máximo dois contratinhos, porque se voltar, tá vendo aqui 40 pontos, se fosse dois voltar, ia dar 80 reais, né, 4 pontos, 40, tal, aqui ó, ia dar metade, né, porque se ele pegar seu stop aqui, sua parcial, sua sub, e ele pegar seu stop, vai ser, da sub para o stop, vai dar o que? 1.5, né, 155 reais, né, vale a pena, eu acho que vale a pena tentar salvar uma outra operação com sub, ó, já tem esse cara segurando aqui, quero falar do times in trade, mas eu tô de olho na operação, aí eu vou lá, quem tá vendendo, quem tá vendendo? Morgan, Morgan, BTG, Bradesco, BGC, liquidez, contratante, tal, tá dividido o fluxo, né, aí, esse é o fluxo aqui do agora, ó, ó, do agora, só você vir e clicar aqui no times in trade, ó, e clica a partir de agora, tem os tempos, agora, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, tal, eu uso o do hoje, que é esse de cima, o dos 5 minutos, que é esse aqui, e o do agora, eu uso os 3, se eu usar mais, pode usar, observação, né, tem gente que fala, pastor, o senhor falou muito rápido, aí você vai no YouTube aqui, ó, diminui a velocidade, volta-se de novo, volta-se de novo, volta-se de novo, até você entender, né, até você entender, então, aqui, ó, eu tenho dois times in trade, tem o primeiro, que é isso aqui, ó, você pode ver que ele é idêntico, ó, idêntico, eu tiro essa barra de pressão, tá voltando, lá, tá brigando, lá, o preço tá brigando, o preço não quer pagar a minha, eu queria que eu pegasse uma parcial aqui, vou deixar uma parcial aqui, na VWAP, uma sub, quer dizer, eu tiro essa barra de pressão, né, isso aqui pode enviesar você, te enganar, e aí, ó, é a mesma coisa, ó, é a mesma coisa, tá vendo aqui, é a mesma coisa, só que minha quantidade, eu deixo pra cá, meu preço, e compradores e vendedores, a mesma coisa, ó, 14, 10, tá vendo aqui, ó, 10, quantidade, 10, aposto, essa letra aqui dá mais bonita, você vê aí, propriedades, botão direito, propriedades, fonte, bota o negrito aí, ó, pá, pô, negrito, fechou, beleza, beleza, tá aí, ó, né, tá aí, é, o times in trade, aí esse de baixo, esse de baixo, ele é o mesmo, você clica em cima, ó, clica em cima, duplicar, aí vai vir outro, aí o de cima você já deixa montar, aí esse aqui você bota, clica no botão direito de cima, quantidade, 50, 50 lotes, filtrar por 50 lotes, aí vai ser a mesma coisa, mesma coisa desse, mesma coisa desse, maior ou igual, deixa eu ver se tá 50 aqui, 50, 50 também, beleza, 3, ó, tá aqui, tá esse, tá esse, esse aqui tá marcando a primeira linha, na verdade, o times trade, você olha só pela primeira linha, você olha só a primeira linha, tá vendo a primeira linha, venderam 16, venderam 10, 10, 1,4, 6, venderam 15 agora, ideal, venderam 15, aí desse lado, aí são vendedores, compradores, aí o BS, comprou 16, comprou 80, só que eu não olho muito nem quantidade, eu só olho o preço aqui, ó, bateram, bateram a 46, bateram a 40, bateram pra baixo, tomaram, tomaram a 47, tá vendo aqui, ó, tomaram a 47,5, tomaram a 47,5, então tomaram a 47,5, bateram, tomaram a 47,5, bateram a 6,5, aí você pode ver os nomes, não, olha, eu vou falar uma coisa, tem, 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 tem trader, que ele usa assim, ó, sem mostrar as corretoras, ele nem, nem corretora, ele, ele vê, tem, nos Estados Unidos, é, chama tela cega, tem os players, nem acompanha mais corretora nenhuma, ó, ela pegou, pegou nosso game, pegou nosso game, pegou nosso game, bicho, tá nervosinho, hum, eu fui mexendo em 2003 aqui, olha, notícia, 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 né, ó, notícia, não tava posicionado, fui mexer no times in trade, deixa ele, ó, enquanto a notícia balança lá, o tchá-tchá-tchá, a gente fica de fora, tchá-tchá-tchá da notícia, então, times in trade, você já aprendeu, beleza, e esse aqui é um times in trade do índice cheio, né, mesma coisa, ó, botão direito do mouse, duplicar a janela, né, aí aqui você tem que desindexar ele, né, agrupamento por ativo, sem agrupamento, aí você digita assim, ó, índice, índice, aí vai vir, ó, índice cheio, aí aqui é o índice cheio, tá preto, porque não tá no replay, e tá preto, aí ele vai ficar aqui do lado, beleza, trade, essas telas do lado é a mesma coisa, botão direito do mouse, duplicar, aí vai vir aqui, essas telinhas, aí você vem aqui, ó, lá, abas, né, aí vem aqui, ó, evolução do tempo, pronto, já é aqui, ó, a evolução do tempo, aí hoje, é esse de cima aqui, ó, tá cinza aqui, por causa das cores, botão direito no mouse, cores, aí cinza, tira cinza, bota preto, tô presumindo que a pessoa não tem o operacional, não tem a tela, ó lá, XP, tá vendo lá, XP, maior comprada do dia, tá vendo, ó, aí eu deixo só os quatro primeiros, cinco primeiros, aí quer tirar a aba, quer tirar aqui, ó, quer tirar o botão direito, abas, e aí, ficou assim, né, bem pequenininho, e essa seta, ó, tira essa seta, que essa seta te atrapalha também, pode te enganar, pode te enganar, tira essas setas, e toda vez que eu vou tirar ela, eu vou mostrar a direção do saldo, pá, pá, tirou a seta, aí fica assim, ó, fica assim, esse quadradinho aqui, ó, tem que ir lá clicando até sumir, fica assim, é só o nome, é, o saldo e tal, beleza, ó, chegou numa variação, pode subir daí, já tá subindo, né, pode não, já, tem uma compra aqui, escondendo atrás da variação, tentar sair desse cara aqui, ó, sempre eu vou atrás da maior escora, da maior escora, sempre eu vou atrás, se voltar aqui, eu faço uma sub, às vezes eu fico querendo que ele volte, fazer uma sub, melhora meu preço e subir, beleza, deixa lá, tudo montado, aí aqui já é aqui, ó, maiores comprados, tá vendo aqui, ó, igualzinho, ó, 10 mil, 10 mil, aí eu quero agora maiores vendidos, aí duplica a tela aqui, duplica, pá, né, maiores vendidos, aí você é só clicar aqui, ó, volume, aí vai lá e pega o de baixo, vamos ver se tá igual lá, aí ela, ó, 8 mil e tal, 8 mil e tal, beleza, então tá, montado já de cima, a de baixo, aí você duplica aqui, vamos fingir que eu dupliquei, duplica também, dupliquei, beleza, aí você já tem a de cima, a de baixo, então agora eu fui lá pra cima, agora já era, ixi, maria, deixa eu fechar ela aqui, deixa eu ver se fecha, hum, foi lá pra cima, ah, eu tenho que só subir aqui, tem umas coisinhas no profit, né, beleza, o profit é bom demais, a melhor plataforma do mundo, beleza, tá lá, aí aqui eu dupliquei, aí eu venho aqui e boto, ó, 5 minutos, 5 minutos, pronto, 5 minutos, pá, aí eu duplico de novo e boto aqui, ó, agora, essas de baixo, agora e agora, beleza, tá montado aí, volta o vídeo, vê direitinho, né, você deve ter entendido tudo, fecho, fecho, beleza, ó, minha operação é pra ter pego o meu gain, pegou? Pegou meu gain, nem vi, tava operando aqui, tava indo do lado, depois vou voltar o vídeo pra ver se pegou, já era venda, bateu aqui, já era venda, já era venda, vou vender bem atrasadão aqui, vou vender bem atrasadão aqui, hum, ó lá, esse é o problema dos trades, é por isso que os trades levam loss, ó lá, ó lá o calor agora, o calor, né, porque a venda era aqui, já era pra mim tá com 10 pontos de gain, pode retrair agora, vou até deixar uma sub aqui, esse é o problema do trade que perde dinheiro, o trade perde dinheiro, e não tem mais segredo, pessoal, você vai entrar no cifrões, você vai entrar na regra de coloração, você vai sair, sair nas escoras e sair nos pontos, sair nos pontos, sair nos pontos, vou fazer uma compra aqui e vou defender meu preço com sub-operações aqui, ó, que ele pode vir até nesse cara buscar aqui, vou deixar meu stop bem, bem atrás desse cara aqui, não faça isso, não faça isso, pode voltar, vou deixar, ah, vou deixar mais uma sub aqui, mas já, já foi, ele voltar, pegar essa uma sub, beleza, e aí salva no 0 a 0, sempre, alt B, 0 a 0, e a minha saída, vou sair nesse cara, pode sair nesse cara, você tem que ver no comportamento agora do índice, né, porque ele pode raspar esse cara aqui e subir pra esse, então tá montada a operação, tá, vamos lá de novo pro fluxo, ele tá aqui, ó, o dólar, perdão, ele tá aqui embaixo, não tá, ele pode voltar lá pra esse caixote aqui, ó, de novo, porque são preços, regiões de preços que o trade tem interesse, vou tirar essa, tirar aqui, né, tal, beleza, de novo, ele não tá aqui embaixo, tem uma lenda que diz que toda vez que o preço se afasta da VWAP, ele quer voltar pra VWAP, né, o dólinha faz isso, então ele pode ir lá, voltar, pode cair, aqui despencar, arrastar aqui, pegar meu stop, legal, vou até deixar meu stop aqui atrás desse cara, beleza, tá tudo montado aqui, vamos pro fluxo, aí você vai olhando aqui, ó, compra, 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 24,5, compra 25, compra 25, comprar 25,5, comprar 26, comprar 5,5, comprar, bater, 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 então o fluxo é comprador, aí você vê aqui no volume e saldo, olha o tanto de compra que entrou aqui, compra, isso aqui, você nem lê isso aqui, você lendo aqui o volume financeiro e saldo delta, é o resultado da soma, por isso fala volume financeiro, saldo delta, é o saldo da briga desses caras, no 1 minuto, no 5 minuto tá querendo voltar, no 1 minuto já fez, no 1 tá querendo voltar, agora vamos pro fluxo, fluxo, quem tá comprando, ideal, 9 mil contrato contra 6 mil, né, quem se acha que vai ganhar 9 mil contrato, 3 mil contrato, até XP, mas tá lá, tá ajudando, 3 mil contrato, 2 mil contrato, beleza, então, os compradores estão comprando, pode bater nessa escora, pode bater nesse cara e voltar, então, qualquer coisa eu já saio aqui, ó, ó, saio nele, apesar que estão tirando ele de lá, mas, podem bater nele e podem voltar, porque essas escoras, elas servem pra isso, servem pra isso, o martelo de reversão, já tá abrindo, martelo de reversão aqui, pegou? pegou, eu já vou pegar, porque ele tá lá pra isso, ele tá lá pra travar o preço, livro visual se lê assim, essas escoras aqui, ó, sabe qual é o pior erro que você pode fazer? é o preço tá bem pertinho nessa escora aqui, no topo, e você comprar topo, você tá igual esse cara que tá comprando aqui, vai bater nesse cara, vai sair pra te pegar, por isso que as pessoas perdem dinheiro, por que que as pessoas perdem dinheiro no day trade? porque ele vai comprar aqui, no topo, e vai vender aqui, ah, tá dando venda, 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 ele é tão lento, que já passou a venda, já passou 16 pontos, aí você vai vender aqui, ó, vai vender aqui na cara de um cara que tá dando reversão do mercado, então no nosso operacional a gente ensina isso, ó, tá lá, vai pegar meu stop, né, vai pegar meu stop, quero fazer uma sub aqui, vamos ver se ele pega uma sub, pega uma sub, beleza, pegou uma sub, não, pastor, compra aqui, tá, eu vou comprar aqui, pra pegar dois pontos, é mais fácil ele descer, tem que subir, com quem? BTG, Morgan, Capital, etc, tal, 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 vamos embora lá, né, se ele já tá em cima, eu quero vender, é o que nós ensinamos nessa mentoria, se ele tá embaixo, eu quero comprar, o mercado não anda em ondas? não anda em ondas? anda ou não anda? respondi, fala assim, anda, pastor, então, se ele já deu uma onda em cima, por que que eu quero comprar? não sei, é isso que eu fico impressionado, pode subir aqui, pastor, eu acho, toda vez que eu vejo um aluno falando, eu acho, eu falo, mas o mercado não trabalha com o eu acho, se você for pagar, você vai ter que pagar, cara, o preço eu acho aí, o mercado não anda em ondas? o dólar não tá fazendo ondas? então, pra que que eu vou comprar na crista da onda? na crista da onda eu quero vender, no fundo da onda eu quero comprar, é assim que funciona, meu caro Jedi, é assim que funciona, curirinho, então, bora, beleza, tá, operação montada aí, aí eu venho pro fluxo, vou dar uma olhadinha aqui, e, mano, você não fica olhando pra isso aqui 24 horas? não, você tem que olhar pra tela, você tem que olhar pro gráfico, aí você só dá uma olhadinha aqui, BTG vendido, Itaú, tal, tal, dá uma olhadinha pra cá, dá uma olhadinha pra lá, beleza, tem mais venda do que compra, você não precisa ficar calculando, mas você vê aqui que os caras estão arrochando na venda, aí você vem aqui, dá uma olhadinha, aí você vem pro volume financeiro saldo delta, aqui já é o resumo disso aqui, já é o resumo disso aqui tudo, então, tem aluno nosso que ele tá operando assim, deixa eu te mostrar, ele bota duas telas, duas telas, ele bota duas telas, ele bota aqui, uma de dólar, aqui, aqui, é, tal, ficha que tá arrumadinha aí, e outra de índice, ele só opera aqui com dois gráficos, dois gráficos, ele tá vendo aqui venda, pau, venda, tá vendo compra, pau, compra, uma pau, venda, pau, venda, perde de um, ganha de outro, ganha de um, ganha dos dois, tal, 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 ele fica monitorando os dois, ele não fica aqui no fluxo, não fica, eu vou ser sincero, você não precisa do fluxo, ler fluxo pra você poder operar isso operacional, porque esse indicador cifrão, lê o fluxo pra você de exaustão, a regra de cloração, ela lê o fluxo pra você de acumulação, acumulou, 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 vai, caiu, deu reversão aqui, tem as linhas, tem as linhas automáticas aqui, tem as variações, tem o livro, então, com essa telinha, só entrando no cifrãozinho, meu queridinho, é o que eu tô fazendo aqui, só entrando no cifrãozinho, ah, pastor, mas tem a sala, você tá narrando, tá tão bonito, ó, tá querendo voltar aí, ó, é o cancelo, cancelo, deu azul, deu azul, tá tendo acumulação, tá tendo acumulação, eu vou é comprar, por que que eu vou comprar aqui? Ctrl C, não, Ctrl C, Ctrl C, eu vou comprar, por que que eu vou comprar aqui? por que bateu numa variação, vai voltar, vai voltar, bateu numa variação, quero que pegue a linha parcial, bateu numa variação, vai voltar, e, esses caras aqui, tão renovando fundo, eles tão segurando esse fundo aqui, tão segurando esse fundo aqui, e pode voltar lá pra cima, beleza, aqui é o índice, imagina que tá o índice aqui, ó, índice, agora vai mudar tudo, tá indexada as páginas, deu pra entender, meu querido trailer, conseguiu entender, conseguiu entender, tá embaixo, eu quero comprar, tá em cima, eu quero vender, aí você vê, acredita agora, que eles vão raspar esse cara, fica de olho aqui, fica de olho aqui, porque quanto maior for essas barronas, tá vendo as barronas, maior vai ser a agressão, maior vai ser a agressão, fica de olho nas barras, não precisa tá lá, aqui com a tela, tem aluno que quer, tem aluno que fala, mas eu quero, você pode operar aqui, índice dólar, não recomendo, né, você fica ali, clicando nos dois, pode deixar um do lado aqui, hoje eu vou operar índice, se tiver uma entradinha no dólar, eu vou entrar no dólar, eu vou operar dólar aqui o dia todo, mas se tiver uma entradinha, eu vou achar as unidades, mas ficar clicando nos dois, né, aí realmente você tem que ter, você tem que ser super avançado, super avançado, fez um topo duplo, já tá querendo dar uma exaustão, já tá querendo dar uma, sai na hora, eu vou ficar deixando o mercado tirar meu dinheiro, eu já quero é vender aqui, ó, porque tá no topo, tá no topo, esses caras, não deixam o preço passar aqui, não deixou o preço passar aqui, vou até botar uma linha aqui, ó, esses caras da escora, irmão, esse livro visual, foi um presente de Deus pra você, porque só por ele, você tá vendo o mapa das ondas, as ondas, vai fazendo o mapa nele, dólar, dólar, dólar respeitador, respeitador, agora, deixa eu te dar uma alerta, eu vou abrir uma sub aqui, uma sub aqui, né, não sei, dólar sem meter contrato aí, você tem três contratos, não entra com três não, entra com um, e faz duas subzinhas, duas sub, se você entrar com três aqui, vamos calcular seu stop, cinco pontos de um, mais cinco, mais cinco dez do segundo, e mais cinco, 15 pontos de stop, mas se você entrar com sub aqui, igual eu entrei, e vai somando, vai somando, só quatro pontos e meio, uma vez dois dá oito, né, ele vai somando, deixa eu te dar um pouco mais atrás, né, e tal, beleza, você já entendeu essa parte das somatórias, é menor, é mais barato, agora deixa eu te explicar isso aqui, pessoal, isso tudo, você pode aplicar, do mesmo jeito que você aplicou aqui, você aplica para o dólar, tá bom? Para o índice, para o índice, para o índice, para o índice, beleza, agora deixa eu te explicar isso aqui, deixa eu te explicar aqui, tipo uma situação de um, de um prejuízo que você pode ter, de forma, você frustrar com day trade, tá vendo aqui meu stop? Tá vendo meu stop aqui? Onde ele tá? Ele tá atrás aqui, ó, deixa eu, vamos ver se eu conto para você, vamos ver se eu consigo contar aqui, vamos ver se eu, vou, vou ver se ele vai sair aqui, dar a saída aqui, né, ó, já tô posicionando minha saída, pode vir romper esse topo, pode vir buscar esse cara aqui, deixar aqui mais ou menos, né, na hora que ele chegar lá perto, tal, ó, nem tô vendo fluxo, nem tô vendo fluxo, porque já tem pessoa falando, poxa, pastor, tá gostando todo do operacional, mas eu não consigo ler fluxo, tô quase desistindo, não, o fluxo, é porque as pessoas estão pedindo, 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 me ensina a ler, me ensina a ler, me ensina a ler, pessoal, a leitura do fluxo é isso aqui, vou tirar a segunda tela, pá, fecha, é isso aqui, BTG comprando, Necto comprando, mas estão comprando, isso tá subindo, tal, 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 comprando, comprando, fulano comprando, pode vir aqui, voltar, lá nos meus tops, já era uma saída aqui então, já era uma saída aqui então, e deu uma saída bonita, 7 pontos no dólar, ó, já tá, vou sair, já vai comprar, vou sair, já vai comprar, já vai comprar, porque abriu o cifrão, abriu o cifrão, abriu o cifrão, se abriu o cifrão, vai querer voltar daí, vai querer voltar daí, né, então assim, você não vai contra os indicadores, você vai a favor deles, você vai a favor deles, podia ter pego 7 pontos aqui, mas a subida, se ele abrir, der um sinal aí de querer voltar, ela já tá querendo voltar, eita, eita, mano, tô com 3 contratos, eita, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui, que eu não quero, mudar a métrica, mudar a métrica, ó, eu tenho 3 contratos pra operar no dólar, então eu boto um aqui, faço uma sub aqui, uma sub aqui, voltar a falar, vou voltar a falar do que eu tava falando, eu tô vendido aqui, não tô, meu stop é onde? Em cima do pavinho, pastor, eu quero deixar um stop mais garantido aqui, beleza, 6,5, olha o tanto de contrato, que os caras tem que vir, tirar, tirar, pra pegar seu stop, 1.500, 1.500, 2, 3, vamos colocar aqui 6 mil contratos, eles tem que tirar 6 mil contratos, pra tirar você, mas vamos colocar aqui o seguinte, que você é o viciado, e não quer se curar do day trade, e o preço vem vindo aqui, aí você fez uma sub aqui, ó, vou fazer até uma sub aqui, queria que pegasse, faz sub muito pequena não, tem que ser uma sub de 2,5 mais ou menos, aí você fez uma sub aqui, pronto, 3 comprado, e o preço não tá voltando, ele tá indo lá pegar seu stop, beleza, pessoal, olha o que eu vou te mostrar aqui agora, olha o tanto de player, big player, cara, cara de tesouraria, cara, é, estrategista, CNPI, mil vezes melhor do que eu, estudado, com faculdade, em Ravid, os caras falaram, pode botar stop aqui, que segura, pode botar, aí eu tô te falando, pessoal, bota atrás deles, porque os caras sabem o que faz, e nós sabemos o que eles fazem, vamos fazer com eles, beleza, aí imagina que esse preço vem subindo, 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 e você fala assim, não, vai não, vai pegar meu stop não, eu vou ficar aqui, aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, não, eu vou pegar aqui, aí você me liga, pastor, o dólar vai descer, eu falei, por quê? Pastor, porque eu já tô levando um stop aqui de 2 mil reais, eu falei, por quê, cara? Não, porque vir aqui raspar esses caras, cara, se já raspou esses caras aqui, vai raspar tudo pra cima, mercado mudou o fluxo, e você quebrou a visão do operacional, que era um stop de 4 pontos, enquanto você estiver fazendo isso, arrastando o seu stop, olha pra essa zona aqui, olha pra esses pavios, vendedor bateu, vendedor bateu, vendedor bateu, vendedor bateu, vendedor bateu, eu tô com os vendedor, pego lá, tô com os vendedor, aí o fluxo muda, muda, o fluxo, vou dar uma compra aqui, aí seu stop era aqui, aí você, não, não, não aceito não, não aceito não, não vai pegar, não vai pegar, aí você tá aqui, 10, 20, 30 contratos, primeiro que você falou, que você propôs operar só 2 contratinhos, fazendo sub, fazer uma sub aqui, fazer uma sub aqui, aí você se prova, esconde atrás desses caras, sempre, principalmente dólar, o índice, ele raspa um pouco, e tem hora que ele não respeita, esses caras dólar respeita, de uma forma que você vai ficar, boca aberta, você vai me ligar, falando, pastor, respeita demais as escoras, pessoal, escora institucional, leitura de fluxo, tudo foi feito para o dólar, BTG comprando 6 mil, contra 3 mil do Itaú, vai subir galera, vai subir, BTG comprando 6 mil, ICAP, Necton, tal, 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 comprando, vai subir, 5 mil da BTG, vai subir, beleza, voltando a dizer, então assim, você só vai perder no day trade, se, olha aqui, vamos voltar àquela situação lá, que eu estava vendido aqui, o preço estava vindo, e aí eu, poxa, eu não quero, cara, deixa eu botar mais em cima, cara, já raspou 6 mil o contrato, vai raspar mais e vai pegar o teu, então, leva o stopzinho de 4 pontos, e fica em paz, eu já vi cara fazer esse resultado aqui, e eu já vi cara fazer esse resultado aqui, mil reais, e na última operação, deixa eu fazer mais 70 reais para dar mil, o preço voltar, ele não aceita o stop, ele operou disciplinado, um contrato 2, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, no máximo, aí na hora que ele vai encerrar o trade dele, quantas horas da manhã? Vamos ver aqui, cadê o horário, hora, hora, 10, cadê, vamos lá no profit, para a gente ver o horário, que horas é aqui, deixa eu botar em cima do candle, 9,47 cara, 9 e 47, o cara fez mil reais, 920, ah deixa eu fazer uma, aí vai contra ele, ele não quer aceitar o stop, ele quer mostrar um relatório perfeito, tem que mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, tem que estar 100% aqui, tem que estar perfeito, não pode, aqui cara, deixa eu ver aqui, não, eu vou assegurar essa operação, na última, você já deve ter feito isso, você já deve ter feito isso, eu já fiz, ano passado, o preço vem, aí você, não, 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 aí você falou aqui, operar até 3 contratos, aí você está aqui, preço médio, preço, virou preço médio, o que é preço médio? É quando você, cagou uma operação, você, pegou o teu stop aqui, já até tirou da tela, era só 3 contratinhos, você tem lá 5 mil, aí você vem aqui, pá, 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 não, 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 volta, 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 ai meu Deus, era a última, era a última, por quê que eu fiz isso, por quê que eu fiz isso, era a última, por quê que eu desliguei, por quê que eu não parei, era 900 reais, era 900 reais, aí você, pá, pá, ai meu Deus, para, volta, se ele raspar esses caras aqui, está vendo esses caras grandão aqui? Está vendo esses grandão aqui? Deixa eu tirar aqui, vai raspar e vai levar tudo tudo e você vai ficar chorando com depressão porque você não quis segurar só 3 contratinhos não quis, irmão, stop do dólar é de 4 pontos, 3 pontos é bem no máximo 4 aqui atrás desses caras se for tirar esses caras aqui ó, 800, 800 mil, 1600, 1200 300, 500, 600 mil, 7 mil 7 mil, 8 mil, não, se for tirar esses quase 9 mil contratos, vai pegar vai virar, vai arrastar e sabe onde você vai parar com esse preço médio? dessa operação aqui se você estivesse fazendo preço médio e estivesse vindo contra você vai vir aqui ó 37 pontos um contrato, se você botar 10 370 pontos mais de 5 mil reais muito mais, muito mais então pare de ser besta mas pastor, o senhor está ensinando a fazer preço médio desde ontem eu estou recebendo mensagem dos nossos queridos falando isso pessoal, sub o que é sub? sua operação está aqui sub significa assim abaixo aí você faz uma aqui sua mão é de 2 então você só tem um contratinho para defender pastor, eu tenho 5 contratos então sub vai ser aqui uma aqui outra aqui outra aqui pá aí pega aqui limpa, limpa, limpa direita de sal pastor, eu fiz sub não pegou o valor e me estopou beleza, beleza se você tivesse entrado com 5 aqui ó 5 aqui e fosse lá ele ia pegar 5 vezes 20 5 vezes 4 20 pontos ele ia te pegar se você tivesse entrado com 5 aqui e fosse pegar esse top de 4 pontos ia te pegar do mesmo jeito só que com 20 só que você quando você mete uma sub aqui ó uma sub aqui outra aqui ele não vai ser com 20 pontos essa aqui por exemplo está 1 ponto vai ser só com 1 ponto essa aqui está com 2 pontos vai ser só com 2 pontos cada sub vai ser subtraído olha os caras aqui ó pronto estou dando exemplo aqui olha os caras os caras colocaram sub aqui ó está vendo esses comprados gente que perfeição é isso aqui está vendo esses comprados aqui meu Deus que perfeição é isso aqui ó isso aqui são subs subs desses caras que engatilharam essa compra aqui ó deixa eu tirar aqui para você ver cara eu aprendi com os big place aqui está vendo esse cara que estartou essa compra está dando 13 pontos esse cara não estartou essa compra? pastor estartou estartou essa compra beleza ele não deu start para essa compra? deu ele botou uma sub aqui sub ele botou só uma subzinha baratinha né sub de mil ele botou uma sub de mil outra sub de mil outra sub de mil outra sub e aqui está o stop dele ó aqui está o stop desse player sabia disso? aqui está o stop dele o cara tem um stop melhor do que o nosso né sabia disso? aqui no livro visual a sub montada aí ele está tentando tirar isso ó alt B para você botar ó ó seu stop no zero você salva ele salvando 3 de stop 3 de stop 3 de stop salva aqui atrás desse cara aqui já é um cara salvando o preço dele também então no livro visual você vê tudo tudo eu vou receber mensagem daqui a pouco eu passo eu me ensinei isso aqui já ensinei aqui estou mostrando aqui ó estou mostrando aqui fluxozinho isso aqui você não fica olhando o dia todo não não gruda o teu olho nisso aqui não senão você não opera você tem que olhar para cá deu sinal aqui deu sinal aqui entrou está tentando tirar lá está demorando está demorando pastor está demorando então você você vai esperar tirar esses caras tudinho para pegar seu game deixa aqui ó deixa antes deixa um pouquinho antes já está até querendo voltar vai lá e salve salvei beleza vou cancelar aquela ordem ali pessoal mil 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 reais mil reais operando levinho 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 deu para pegar? deu para pegar? conseguiu pegar? olha que coisa linda no dólar no dólar dá para fazer dá para fazer então assiste essa aula olha que aula linda acabamos de gravar a aula da mentoria mil reais mil reais setenta e dois de taxa né deu mil e oitenta e cinco bruto mil e doze líquido para o seu bolso com sub-operações assiste essa aula está incrível falei sobre o fluxo falei sobre o dólar fizemos uma aula de dólar olha aqui imagine você pegando esse sinaizinho do cifrão da regra de coloração perfeição perfeição salvando sua operação com sub-operações olha que coisa linda que aula linda de mentoria agora dia três de setembro domingão viu galera domingão para você você merece aqui ó já pensou treina treina porque quando eu vou filmar a conta real eu vou fazer igual eu fiz aqui agora eu vou entrar nos cifrões ó já está querendo dar uma venda que é irmão já está querendo dar uma venda eu vou entrar numa venda aqui se ele for raspar lá em cima eu faço uma sub aqui outra sub aqui vou entrar numa venda acreditar que ele pode voltar para cá e tal então assim pessoal é gostoso fazer uma sub aqui ó está querendo subir fiz uma sub-operação o que é sub-operação? são operações entre a sua entrada e o seu stop que é sub-operação pastor está pegando meu stop e está para cá aí eu vou entrar com um monte de operação sub-operação não já é preço médio além do seu sobre sobre o seu preço sobre o seu stop é preço médio dentro entre o seu stop e o seu preço é sub essa vale pode fazer que dá grana beleza é a técnica que eu estou ensinando bora dó linha aqui ensinei está lá toda a tela praticamente ensinei a instalar aqui o times in trade evolução do tempo das corretoras está na velocidade normal do replay está na velocidade normal normal é assim que ele está andando gostosinho de operar vale a pena você tentar também no dólar está apanhando o índice está sofrendo tenta no dólar mas não vai botar em conta real vai agir como um doido achando que vai chega lá pá não está andando pastor não está andando zera zera não está andando zera está travado zera beleza player bora para cima vamos ver essa chave juntos pode até pagar agora e bora ganhar dinheiro com day trade beleza mentoria de setembro está ensinando tudo agora tudo índice dólar fluxo as outras também já está pagando lá agosto setembro julho assiste as aulas de mentoria porque está perfeito 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 e nós vamos virar a chave juntos no day trade beleza se inscreve no canal tem um grupo fechado um grupo fechadão aí nesse grupo você não fala você também não nada é um grupo fechado que eu vou estar mandando muito material lá eu entrei lá pastor não vi nada porque se deixa aberto tem muito cara golpista gente o que tem de cara golpista cuidado com os golpistas aí desses grupos caras metem golp mesmo de criptomoeda de uma pancada de coisa lá já teve alunos pastor levei um golpe de 17 mil reais no grupo ó a operaçãozinha estava pagando estava pagando só que esse cara está segurando esse cara está segurando tanto que eu vou abrir uma compra aqui beleza bora para cima vamos virar a chave juntos no day trade dá para ganhar dinheiro amanhã é feriado no americano mas vamos abrir a sala do mesmo jeito talvez a gente consiga beliscar o mercado sala do zoom sem delay operacional em promoção no cartão passo minha tela passo indicador passo tudo vamos virar a chave no day trade aí o dólinha pagando e paga e paga bonito assiste essa aula que você vai amar principalmente você que gosta do dólar olha lá pagando achou que ia ficar abaixo dos mil né bora trader eita glória que Deus abençoe meu querido deixa o seu like compartilha e bora para cima o dêem o dêem o dêem o dêem o dêem Legenda Adriana Zanotto